11 horas e 56 minutos, você que tá acompanhando a gente, liga pra gente, participa 3307-3951 e 3307-3952. Tem Louvarei em abril e vai ser um espetáculo, um show e a gente vai tá aqui junto com você acompanhando como é que vai ser o Louvarei aí, com essa super promoção que sempre tem aqui, que a gente leva você que assiste o programa da comunidade a participar. Vamos ver como é que vai ser o Louvarei? Roda o VT! Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015, conferência voltando à essência, dias 17 e 18 de abril. Diante do trono, Fernandinho, Davi Sasser e diretamente dos Estados Unidos, Christine DeMarco e Derek Johnson, do Jesus Culture. É o Derek Johnson aqui, eu sou um preletor com a música cultura de Jesus, espero que você veja lá. Participação dos preletores de Nova Iorque, pastor Joshua Moreira e Juliane Moreira. E da Califórnia, pastor Marcelo Barione. Louvarei 2015. Informações 3877-3045. Show de bola, 17 e 18 de abril, dois dias aí, super espetáculo com todas essas bandas e essas atrações, para você que curte ir para o show do bem, legal, com muita, muita música gospel. E você que quer participar, 17 e 18 de abril vai ter os shows, os dois shows. E durante o dia 18 de abril, todo dia vai ser um dia inteiro de conferências. Participe. Agora, Amaral Augusto, está pronto aí? São 10 ingressos que o Amaral Augusto está aí dentro do bolso dele, trancado, as 7 chaves, e que ele parece que vai sortear agora. A gente vai sortear 5 pessoas com acompanhantes, não é isso, Amaral? Exatamente. Marcelo, mas não está mais trancado, não. Está aqui, olha. Eu tenho 10 passaportes para o Louvarei. O passaporte está aqui na minha mão. E, claro, a gente vai dar um par de passaportes para cada pessoa que ligou na sexta-feira aqui para a gente. Nossa produção fez a relação de todos os nomes, colocou aqui dobradinho, tudo miudinho, dentro de uma urna. E a partir desse momento nós vamos conhecer quem são os ganhadores do par de passaporte para o Louvarei. É a sua primeira promoção. Quero dizer para você que tem muito mais ingressos. Essa aqui é a sua primeira leva. A gente está dando aquela força para você participar de mais esse evento. Um Louvarei que, dessa vez, se transformou numa grande conferência gospel aqui da capital amazonense. Você acha legal que a produção separou aqui um negocinho legal, Marcelo Asmar? Colocou todos os nomes aqui muito bem dobradinho. Vai dar até pena de tirar daqui de dentro. Eu pensei que era amigo doce. Quando ele veio com esse negócio, eu falei, opa, vai ter amigo oculto dessa vez aqui na TV. Olha, três, três, quatro, cinco. Pega aqui. E já vai lendo lá para o telespectador. Diz quem são os ganhadores. Vamos lá. Um par de ingressos para cada, hein? Eu acho muito justo. Um par desses ingressos aqui, olha. Eu acho muito justo. Desses ingressos aqui. Um par para cada. Que aí a pessoa leva o acompanhante. Vamos lá. Vou abrir o primeiro papelzinho aqui. Todo mundo que mandou mensagem aí pelo WhatsApp. Cristiane Belaça de Souza. Vou cobrir aqui o telefone dela, que ela está com o telefone aqui. Ela colocou. Vou cobrir aqui. Cristiane Belaça de Souza. Mostra aqui na dois, por favor, carinhos. Ganhou, viu, Cris? Dá para ver aí? Está aí a Cris. Pode vir buscar o teu passaporte com, que vai ter direito a levar um acompanhante. Essa é a primeira ganhadora. Vamos lá para a segunda. O segundo ganhador abrindo aqui neste momento. Eu estou tirando... Vou cobrir só o telefone aqui, tá? Ana Paula Brito. Ana Paula Brito. Dá para ler o nome aí que eu estou cobrindo o telefone aqui. Ana Paula Brito, mais uma ganhadora da promoção aqui do Louvarei. Vai levar um passaporte com direito a acompanhante. Mais um ganhador. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Dessa vez é o... Lá vem, né? É a Valdomira. Minha gente, só mulher que participa, é. Valdomira da Silva veio. A Valdomira veio. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. A Valdomira veio. Está aqui, ó. Valdomira. Levou também o passaporte dela com direito a um acompanhante. Tem o três aqui, faltam dois. Atenção, você que está aí do outro lado. Mandou seu nome, mandou telefone, mandou tudo. Se prepara, está aqui. A Carlinha está perguntando se você quer ajuda aí. Não, está tudo bem. O outro... Pergunta daí. Pergunta daí, Carlinha, se ela quer ajuda. Quer, quer, não, está ótimo. Mais um ganhador, vamos lá. Robson Leandro Brito. Está aqui, ó. Robson Leandro Brito. Ganhou, viu, Robson? Não, não é o Robson, não, que não pode participar o pessoal. O pessoal da casa não pode participar, não. Robson Leandro. O meu é Teixeira, meu senhor. O meu é Teixeira, meu senhor. É, o último número, o último número. O Marazinho nunca tinha que virar o leque. Está lá com os ingressos dele, fazendo o leque ali. Mais uma ganhadora dessa vez é a Vanilda Alencar Souza Cardoso. Vanilda, minha filha, ganhasse. Ganhasse, filha, ganhasse. Não existe ganhasse, tá, minha gente? Estou fazendo piada. Está aqui, pronto. Os cinco ganhadores da promoção do Louvarei, que vão poder participar dos dois dias. Dia 17 e dia 18 de abril vai ter Louvarei. Vocês que foram citados aqui, que foram sorteados, vão guardar os papeizinhos com muito carinho aqui, tá? Podem vir buscar os ingressos amanhã. A gente vai lançar a promoção, Amaral da Foto? Vamos na hora, Marcella. Vamos lá, então. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Doze e um, cada um desses nomes aí, a produção vai entrar em contato. Já levou para casa um par de passaportes, desses que eu estou tendo aqui na mão para mostrar para você. Todo mundo já está com o passaporte garantido para o Louvarei, mas eu tenho mais uma informação em relação ao Louvarei. Você lembra que no ano passado a gente garantiu o seu camarote, não é? Camarote para 30 pessoas e já firmamos compromisso porque nesse ano teria mais um camarote e tem. Mais 30 pessoas vão ter espaço garantido nessa grande conferência. Tem mais um camarote especial para 30 pessoas. A promoção, Marcella Asmã, é a seguinte. O desafio é fazer com que você reúna essas 30 pessoas em uma foto criativa. E poste aonde, Marcella Asmã? Poste no nosso Facebook. Vai ser no Facebook do Agora. Vai postando as fotos lá. E todo mundo que postar a foto vai ser direitinho registrado lá. E a foto vai ser submetida a uma comissão para poder escolher a foto mais criativa. Mande a foto com as 30 pessoas que estarão, que querem ir e estarão no camarote. Então, tem foto lá. A gente trouxe já para você uma foto super criativa no último Louvarei. Pegou ali 30 jovens. Colocaram os jovens pulando. Então, libera a criatividade para participar e pode colocar lá e publicar no nosso Facebook. A foto mais criativa vai levar ao camarote. O que você está esperando, rapaz? Desmobilize a comunidade jovem aí da sua igreja. Pegue 30 pessoas interessadas em participar desse grande evento. Reúna todo mundo. Faça aquela foto criativa. É importante. Isso é regra, hein? Regra para promoção. Tem que ter as 30 na fotografia. Eu vou dizer uma coisa. O pessoal do ano passado veio aqui, participou do Agora. Teve matéria com eles. A gente encontrou eles lá no dia do Louvarei. Teve mais reportagem. Muito bacana essa interação com você. E a partir de agora está valendo. O programa agora é a nossa fanpage lá no Facebook. Entra lá. Se não curtiu, aproveita, curte. E já publica na nossa home essa fotografia criativa. Pensa um pouco. Avalia como é que você vai fazer. Porque está valendo um camarote para o maior evento gospel do Norte. Louvarei. 17 e 18 de abril. No Sambódromo e no Ministério Internacional da Restauração. Não é brincadeira não, viu? É o Louvarei. 12 e 4. Você de casa, obrigado pela audiência. Vamos mudar de assunto, Marcelo Asmar. Infelizmente, para falar de trânsito. Pois é, Amaral. O fim de semana foi com muito acidente violento na cidade. E um deles deixou pelo menos 5 pessoas feridas na rodovia AM 010. A gente confere agora. Coloca na tela. Por volta das 5 horas da tarde, na Avenida do Turismo, zona oeste da cidade, Bruno Belo Almeida, de 25 anos, acabou capotando depois do carro dele ser fechado por outro. Ele perdeu o controle e colidiu com uma árvore no canteiro central da via antes de capotar. Bruno passa bem. Já na rodovia AM 010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas após a colisão entre duas motocicletas. Uma das vítimas foi levada ao hospital de Rio Preto da Eva por apresentar suspeita de fratura na região pélvica. As outras tiveram ferimentos de menor gravidade e foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e levadas a unidades hospitalares. Pois é, olha aí. Acidente que, graças a Deus, não teve nenhuma vítima fatal, mas chama a atenção aí pela violência dos acidentes, principalmente envolvendo aí pessoas que estavam conduzindo motocicletas. É importante a gente redobrar a atenção no fim de semana, principalmente no trânsito. O pessoal parece que relaxa um pouco porque é fim de semana, acha que não tem que estar com a atenção aí aos sinais, né, às leis de trânsito. E é preciso que essa atenção seja redobrada, viu, Amaral? Pois é, me chamou a atenção que eu acho que tem uma moto de três lugares aí. É novidade pra mim, moto de três lugares. Porque bate duas motos e tem cinco pessoas feridas, no mínimo tinha alguém carregando mais dois ali na garupa. É brincadeira, né? A gente observa a imprudência do motorista que não respeita os limites do próprio veículo. Coloca mais duas pessoas na garupa, três pessoas numa moto, eu já tô começando a achar comum, porque é o que mais a gente vê nas ruas. E também agora nas rodovias. O resultado é que conseguiram fazer a proeza de bater duas motos de frente, né? Tanto espaço numa rodovia, conseguiram fazer essa proeza. Bateram de frente, todos acabaram feridos, é lógico, né? Estão na moto, você sabe, o para-choque da moto é o peito. Sabia disso? Mas não sabe. Ah, mas o Amaral tá duro, né, rapaz? Dizendo que o para-choque... Mas é verdade. O motorista é imprudente, que anda desesperado de motocicleta, pega uma rodovia, coloca mais dois na garupa, bate em outra moto, de frente. É brincadeira. Ainda bem, como disse a Márcia Lasmar, vai ter tempo para pensar e repensar a atitude no trânsito. Por que não morreu dessa vez? 12h06, Márcia Lasmar. Amaral tem mais notícias de violência aí no fim de semana. Em Manaus, pelo menos nove mortes foram registradas pelo Instituto Médico Legal e que vai trazer as informações pra gente é o repórter Fred Rocha, aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. De sexta-feira até hoje foram registradas 17 mortes, 13 delas vítimas de arma de fogo, uma por agressão física ainda não identificada, outra por afogamento no Careiro Castanho e duas por acidente de trânsito. No sábado pela manhã, três casos chamam a atenção. Os corpos foram encontrados com as mãos amarradas. O corpo do empresário, Marcos Gusmão Pedrosa, de 49 anos, foi encontrado na Cachoeira Alta, no Tarumã. Ele morreu com um tiro na cabeça. Um outro homem foi encontrado morto em um ramal no Distrito Industrial. Ele foi alvejado por quatro disparos. Dois deles atingiram o tórax da vítima. Ainda no sábado, um homem foi encontrado morto no ramal Remanso do Boto, no Pura Coequara. No sábado, à noite, um assaltante morreu após uma tentativa de assalto frustrada a um comércio no Conjunto Santos Dumont. Um homem não identificado efetuou disparos contra o assaltante que morreu na hora. O outro, que estava em uma moto, fugiu. Ontem, também uma morte chama a atenção. Um homem morreu com um tiro na cabeça na Avenida Silves. Ele usava uma tornozeleira eletrônica. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga os casos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Está aí, Amara. Um balanço geral do fim de semana. O fim de semana é extremamente violento. E a gente traz aí, mais uma vez, um trabalho que vai ter que ser feito aí pela Delegacia de Homicídios e Sequestros para tentar desvendar essas mortes, principalmente aí, nesse caso aí, desse empresário que foi achado aí, que ninguém sabe as circunstâncias e tudo, para poder tentar chegar à apuração aí dessa morte, as causas dessa morte. E mais os outros também que foram envolvidos, foram alvejados com vários tiros e que a gente traz aí, mais uma vez, envolvimento com várias execuções aí que a gente acompanha nesse fim de semana, bem violento, com nove mortes. Amaral. Exatamente. 17 situações registradas, nove crimes contra a vida, homicídios como esses aqui, a maior parte execuções. Fica claro que tem uma execução sendo realizada. Esse aqui é um dos casos. A pessoa estava no semiaberto, monitorada por uma tornozeleira, acabou sendo executada com um tiro na cabeça. E muitos outros casos em que a vítima aparece com as mãos amarradas e com característica que leva a crer que essa vítima tenha sido executada, tenha sido um crime encomendado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já investiga esses casos. É importante a gente lembrar que pelo menos 80% desses homicídios têm relação com o crime organizado, com o tráfico de drogas, principalmente durante a operação do tráfico aqui na capital amazonense. São 12 horas e 10 minutinhos. Você que está em casa ligado com a gente, obrigado pela audiência. Esse é o Agora, o programa da comunidade. Vamos direto a Parintins, onde a polícia apreendeu dois menores. Observe bem essa história. A polícia apreendeu dois menores que acabavam integrando o crime na cidade. Tadeu de Souza traz para a gente os detalhes na tela. Solta aí, diretor. Olá, Tadeu. Márcia Amaral, final de semana muito movimentado aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. Agora há pouco foram apresentados dois menores. Eles integram uma quadrilha que realiza roubos e assaltos aqui no entorno de Parintins, nas comunidades rurais do Macurani, do Aninga e do Parananema. Esses dois, eles realizaram o roubo na residência deste senhor. Ele estava, havia adquirido equipamentos para montar uma marcenaria. Eles roubaram todos os equipamentos e, pasme os senhores, eles foram vender para a própria vítima na marcenaria que o senhor trabalha aqui na cidade de Parintins. Ele conversou com o programa da comunidade. Porque eles foram vender o motor justamente na marcenaria que eu trabalho aqui na cidade. Fizeram a limpa na marcenaria que eu estava pretendendo montar. Reconheci o motor e acionei a polícia. Amaral, nós conversamos também com os dois acusados. Os dois menores, de quem pode mostrar o rosto, é claro. Esse primeiro que conversa conosco aqui, ele nega. Ele disse que ele estava apenas vendendo o produto do roubo. Não foi ninguém que mandou eu vender para ele. Você entrou na casa do trabalhador? Não, não entrei não, nem sei onde é. Porque ele mandou eu vender e o cara reconheceu o roubo dele, sabia que era dele. Este outro também disse que estava apenas acompanhando o que foi negociar o roubo. A verdade é que os dois têm passagem aqui pela terceira delegacia interativa. E quem conversa conosco agora é o delegado Bruno Fraga. A polícia militar acabou de apresentar para a gente aqui um cidadão que teria furtado aí alguns materiais, entre eles uma bomba. Nós vamos verificar todo o bull da polícia militar e adotar os procedimentos de praxe. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Informações lamentáveis que dão conta de dois menores envolvidos com a criminalidade, principalmente furtos na região rural de Parintins, dando prejuízo ao trabalhador rural para, na maior parte das vezes, trocar esse material roubado por droga. Essa é que é a realidade quando não se tem uma política pública voltada para a criança, para o adolescente, para o jovem de Parintins que continua ingressando na criminalidade. Nós saímos de Parintins e voltamos para a capital amazonense para falar sobre uma apreensão de drogas neste fim de semana. Quatro pessoas acabaram presas e mais de 220 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína, apreendidos, além de uma grande quantidade de dinheiro. Outros três veículos que serviam para essa quadrilha organizada para distribuir drogas aqui na capital também foram apreendidos. Essa droga vinha de Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Foi trazida para Manaus em um bote por um colombiano de dupla nacionalidade. E pelo trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil e pela Secretaria de Segurança Pública, mais uma grande carga de entorpecente é apreendida aqui em Manaus. Em uma semana, essa é a quarta apreensão, 220 quilos. Esse aqui era o piloto da lancha do bote que trouxe a droga lá de Tabatinga, via Fluvial, aqui para Manaus fez uma parada em Manacapuru, de onde a droga veio rodando pela M070. Tá, Márcia? Quatro dias, não foi isso que o Ivan disse? Quatro dias de bote. Olha só a paciência desse cabra que podia estar trabalhando, podia estar fazendo outro serviço da vida dele, mas não. Mais um colombiano foi preso agora trazendo droga. E olha a quantidade de droga que acabou sendo apreendida aí. 200 quilos, 220 quilos que deixaram de destruir a sociedade. São 220 quilos que daqui a pouquinho serão incinerados e não vão estar nas casas e nas famílias das pessoas que estão na nossa cidade, Amaral. Uma grande quantidade de entorpecentes. Isso aqui representa um prejuízo enorme para o tráfico de entorpecentes, porque se quebra um esquema. Um esquema que vinha funcionando. A gente não imagina, mas certamente eles conseguiram atravessar com essa droga outras vezes utilizando a mesma maneira. Trazendo a droga de bote lá de Tabatinga para Manaus, tendo paradas estratégicas em municípios ao longo da Calha do Solimões, parando em Manacapuru, ali descarregando a droga que vinha pela M070 e estava escondida na Avenida das Torres, na zona leste de Manaus. Só que o trabalho de inteligência descobriu o esquema e desbaratou. É uma quadrilha que pode ser muito maior, é interessante a gente ainda lembrar isso, e que tinha principalmente dentro desse carregamento maconha e cocaína de cartéis que operam tráfico de drogas na fronteira. 12 horas e 15 minutos. Os quatro vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e se condenados podem levar até 15 anos de prisão. Então, repense suas atitudes. 12 e 15, Márcia Lasmar está vindo aí, trazendo dica, recado para você que nos acompanha. Aí do outro lado, fique atento, Marcinha. Amaral, deixa comigo que eu quero conversar com você que está em casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com o PROV. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade Divi com Farma. Amaral, é contigo! Rapidinho, intervalo para você que nos acompanha em Manaus e na região metropolitana. O programa agora volta em dois minutinhos. Não sai daí. É já já que a gente está de volta trazendo informação e novidade para você. 12h16. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.